Se eu brigasse com a mesma facilidade com que você, qualquer um me levaria a vida em pouco mais de uma hora. É fácil levar a vida de um sinclóris. Ih, olha a dor de cabeça. Lá vem teu baldo. Olha a dor no pé, o que me importa. Cavaleiros, bom dia. Uma palavra, por favor. Só uma palavra com o de nós? Acrescenta mais alguma coisa? É melhor um golpe e uma palavra. Verás que estarei bem disposto a fazer se me oferecer a ocasião. E você não pode pegar sem que ninguém ofereça. Mercúcio, você anda de acordos com o Rômeo. Acordos? Ou acordes? Talvez pense que nós somos um menestrês. Pois se somos nós os menestrês, não espere outra coisa senão a discórdia. Pois é com isso que eu tocarei o violino que o fará dançar. Acordos pelas chagas de Cristo. Senhores, essa briga está muito pública. Vou entrar com isso. Gente, tem olhos pra olhar. Eles que olhem. Eu não me movo pra dar prazer aos outros. Fique em paz. O meu homem vem aí. Não me parece que eu use a sua libreta. Se for o caso de você ir ao campo e ele o seguir, aí vai ser o caso de ele ser o seu homem. Romeu, o amor que lhe dedico exige que lhe diga na cara que você é um vilão. Teu balbo, as razões do meu amor ajudam-me a excusar o tom de ira da sua saudação. Eu não sou um vilão. Portanto, adeus. Você não me conhece. Você não me conhece. Isso não apaga o insulto que me lançou. Por isso, pegue e saque. Eu garanto que jamais o insultei. E o amo mais que posso imaginar. Então, bom capulinho. Nome que honro como meu próprio. Fique satisfeito. Então, vem do lugar. É, é, é. Pra que eu não chegue às suas orelhas. Antes de o par. Vira o casaco. Não te guarda essa rama. A espada da bainha. Pra que eu não chegue às suas orelhas. Antes de o par. Vira o casaco. Vira o casaco. Para com isso! Estou ferido. Eu lhe devolvo agora, Teobaldo, teu insulto. Alma de Mercúcio para perto sobre nós, esperando que a sua o acompanhe. Com ele irá você, ou irei eu? Menino ousado que era seu comparsa, é você quem irá. Não, não, não. Não, não. Oh Pode mandar o texto Vai, Cadu Eu sou palhaço do destino Eu sou palhaço do destino